Salve aí galera, beleza? TH aqui de volta com mais um vídeo e hoje trago uma dica em The Surge 2. Vou mostrar pra vocês a localização exata do item gancho de força, que é muito importante. Aí sem ele vocês não conseguirão explorar todas as áreas aí de Jericho, beleza? Para vocês conseguirem acessar esse item, vocês precisarão ter derrotado já o boss Little Johnny. Ele vai dropar um drone que se chama Estrela do Mar, que ele vai abrir algumas portas aí que estarão fechadas pelo seu caminho. E esse vídeo aqui eu vou estar seguindo ele a partir da área central de Jericho, logo assim que você mata o primeiro boss ali do prólogo e você tem acesso à cidade, daquele Mad Centro, primeiro Mad Centro ali da cidade, eu vou estar seguindo o caminho em direção ao item. Então não tem erro, espero que vocês gostem aí do vídeo. Se ajudar vocês, deixem o like aí, se não for inscrito, se inscreva para ajudar o nosso canal. E é isso aí, tamo junto galera, até a próxima, falou! E aí O que é isso? 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 O que é isso?